Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito, no livro dos Salmos, capítulo 57. Livro de Salmos, capítulo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti e a sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a Tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodearei. Desperta a glória minha, desperta, alaúde e arpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Cantar-te-ei entre as nações. Pois a Tua misericórdia é grande até os céus e a Tua verdade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a Tua glória sobre toda a terra. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. As crianças sabem que às vezes a Bíblia tem umas palavrinhas que a gente não consegue entender, não é? E a gente fica pensando o que será que quer dizer. E às vezes até a forma como é escrito o texto, o jeito com que são dispostas as palavras, a gente não entende direito, ainda mais quando são palavras dirigidas pelo Espírito de Deus. E é necessário que por este mesmo Espírito a gente entenda e compreenda e aprenda os mistérios da Escritura. Cada capítulo, cada palavrinha, cada versinho tem uma história maravilhosa escrita ali. E Davi, aquele mocinho que vocês já conhecem, ele estava, está escrito aqui, socorro contra os seus inimigos. Ele estava, ele estava dentro de uma caverna, fugindo de alguma situação que estava perseguindo ele. Ele não estava triste só porque ele estava sendo perseguido. Ele estava triste também por quem estava perseguindo ele. Mas ele estava muito triste, muito triste. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo na vida dele. E Davi era um moço que vocês sabem, amado de Deus. O Senhor olhou o coração de Davi e viu que o coração de Davi era um coração, segundo o coração de Deus. E hoje, esta palavra, o Senhor pergunta, o vosso coraçãozinho é igual ao coração de Deus? Vocês são bonzinhos? Vocês são mansos? Nossa, o que é ser manso? É fácil de entender. Manso é aquela hora que a mamãe fica brava e fala assim, Felipe, eu já te falei. A gente não pode fazer assim, ó. Não, manso é a gente mostrar a mesma carinha diante da mamãe. Tá bom, mamãe, desculpa, eu vou aprender. Por quê? A mamãe é mais velha, a mamãe é autoridade. E a mamãe, ela tem um carinho por nós que muita gente não tem. E logo depois da bronca, vem a mãozinha dela. Vem cá, vem, deixa eu falar com você. Então, por este mundo afora, tem muita criança hoje. De 5, de 10, de 20, de 50, de 80, muita criança, precisando de um abraço da mãe. Glória ao nome de Deus. E a mãe está aqui, vem perto dela que ela vai te abraçar nesta manhã. Glória ao nome santo de Deus. E a gente tem que ser humilde, a gente tem que colaborar com as coisas em casa. Aqui falava assim, Davi, na sua oração, Senhor, eu vou me abrigar à sombra das Tuas asas. Quer dizer, não tem mais lugar para mim ir aonde eu vou, eles me encontram, Senhor. Olha aqui que situação, dentro de uma caverna. Eu vou debaixo das Tuas asas. Quer dizer, ele sabia que não ia passar nenhuma ave muito grande. Não ia passar algum ser muito enorme. Ia falar assim, Davi, entra aqui debaixo da minha asa. Ia abaixar a mão, ia voar com a asa só embora. É uma forma de escrever. Quer dizer, se eu, ainda que eu esteja aqui, ainda que eu esteja neste lugar, ainda que os olhos das pessoas me enxergam, mas se Tu me guardar debaixo da sombra da Tua asa, ninguém mais vai me enxergar. Glória ao nome de Deus. E aí, Senhor, eu quero ficar até que passem as calamidades. Que palavra forte. O que é calamidade? Calamidade pode ser uma desgraça que acontece. Vocês veem, de vez em quando, fala aí, passou um furacão, derrubou prédio, derrubou árvore, a água da praia inundou a cidade. Aqui no Brasil, de vez em quando a gente escuta falar, tem uma seca no norte, que calamidade. A vaquinha morreu, o boizinho não tinha água. Os pintinhos da galinha, todos pereceram. Ou então choveu demais. E a água inundou, levou os bichinhos embora. Quantas vezes aí, estes anos passados, quanta calamidade aconteceu aqui no nosso país. Então é uma coisa que ninguém espera. De repente, ela acontece. Glória ao nome santo de Deus. Davi era rei. Davi era muito amigo de Deus. Davi estava perto do Senhor. E ele enfrentou calamidade, não é, mocidade? Glória ao nome santo de Deus. E ele fez esta oração tão linda do Salmo 57. Ah, Senhor, me esconde debaixo das Tuas asas. Sabe, crianças e mocidade, a calamidade não é só o coronavírus. Não é. O coronavírus a gente está vendo aí falar, tem remédio, tem um monte de coisa. Mas junto com ele, veio um monte de calamidade em cima da nossa vida. Vocês querem ver? Ficamos trancados dentro de casa. Aí aqui na nossa cabecinha começou um monte de pensamento ruim. E agora? E o que vai acontecer? O papai perdeu o emprego. A mamãe não consegue mais fazer o servicinho. Nem os bolos que ela fazia para poder salvar algum dinheirinho. Ninguém compra mais o bolo que a mamãe faz. A pamonha lá no interior que a mamãe fazia para vender. Ninguém mais quer a pamonha dela. Glória ao nome do Senhor. O papai fazia carreto com caminhãozinho. Ninguém mais chama o papai. Glória ao nome de Deus. E as calamidades vão acontecendo. E o nosso coração vai ficando apertadinho. Como Davi, não é? O coração dele estava muito triste. Mas eu tenho certeza que quando ele falava isso, ele não viu, ele não enxergou. Mas as asas do Senhor passou pertinho dele. E falou, Davi, entra aqui debaixo da minha asa. Eu vou dar uma volta com você. Vou te levar um pouquinho para a liberdade. Você vai respirar o ar da esperança. Você vai respirar o ar da alegria. Glória ao nome santo de Deus. E nesta manhã o Senhor manda esta palavra. As asas do Senhor que alcançam a face da terra. O Senhor passa no norte. O Senhor passa no sul. O Senhor passa na Ásia, no Oriente e na Europa. Alguém que está dormindo. Alguém que acordou agora para assistir esta reunião. Glória ao nome de Deus. Alguém que está em cima de uma balsa, atrás da árvore, sobre o monte, na beira do riacho. Entra debaixo das asas da misericórdia do Senhor. Respira a liberdade de sentir Deus na tua alma. Glória ao nome santo de Deus. Teve uma hora, não é, que Davi não se aguentou. E no clamor daquilo que ele dizia, ele falava, desperta a glória minha, desperta. Eu despertarei ao romper da alva. Glória ao nome do Senhor. Amanhã estava chegando. Oh minha glória. Oh Deus. Desperta. Quer dizer, alguma coisa dentro de mim que está adormecida. Começa a acordar. Glória ao nome do Senhor. Porque o Senhor vem vindo aí. Desperta a glória de Deus entre nós. O Senhor vem vindo aí. Glória ao nome do Senhor. Calamidades são feitas para ser vencidas. Calamidades são feitas para ser lembradas. Calamidades aparecem para que, junto com elas, venha a transformação de Deus no homem. Os irmãos acham, a mocidade acha, que se Davi não tivesse passado esta calamidade, E hoje, o que nós estaríamos lendo? E o Senhor revelando a palavra entre nós. Mas Davi deixou este Salmo 57. Até que passem as calamidades. Entra debaixo das asas da misericórdia do Senhor. Debaixo das asas da misericórdia do Senhor tem conforto, tem consolação, tem alegria, tem paz. Porque tudo vai passar. Glória ao nome de Deus. Vocês sabem, não é? Davi esperava o momento de louvar a Deus. Claro, ele tinha confiança no Senhor. Ele lembrou, olha só a mocidade. Ele lembrou, um dia que ele era mocinho, e o profeta Samuel foi lá na casa dele. E alguém chegou lá no rebanho. Davi, corre lá, o profeta está lá em casa, e ele quer orar para nós poder almoçar. Davi chegou correndo, aquela roupinha sujinha lá de ovelha, né? Sujinha de alguma outra coisa. Aí ele entrou na sala, viu os irmãos dele, tudo de pé. O papai Gessé de pé, e o Samuel, vocês imaginam, o profeta Samuel, um senhor, cabelo branco, um vestido bem longo, fala grossa. Que nem quando a gente encontra esses anciãos mais antigos, né? Aí o Samuel olhando, de repente Deus falou no coração de Samuel. É isso aí, Samuel, um de ele. Vem cá menino, ajoelha aqui na minha frente. Quebrou o vaso de azeite e derramou na cabeça de Samuel. Glória ao Senhor. Quando Samuel estava lá na caverna, por mais que a calamidade queria ofendê-lo, queria desanimá-lo, ele lembrou. E aquele azeite na minha cabeça é um são de Deus. Lembra-te, mocidade, crianças, vocês têm a unção de Deus sobre a vossa cabeça. Nada vos vencerá. Então, neste domingo, não é? Não tem trabalho, não tem muita atividade. Vem, entra debaixo das asas da misericórdia do Senhor. Faz um passeio pela liberdade da tua alma. Glória ao Senhor. A calamidade veio. Do jeito que ela veio, ela vai embora. Agora, desperta no teu coração o sentimento de alegria. Que o Senhor, pelo toque do dedo dele na tua alma, hoje tu vais cantar ao Senhor. Glória ao nome de Deus. E oxalá tu cantes a Ele com uma língua, com um idioma que você não conheça. Porque é hora de alegria na obra de Deus. Deus seja louvado.